Paraguaçu Paulista, deduraram, a polícia investigou, e a polícia não vai dar enxadada no brejo se ali não tiver minhoca, né? Muitas armas apreendidas em uma casa e depois em um dos sítios da família desse cara aí, né? Será que é armeiro, Rodrigo? Lá em Gardênia, no sítio, Gardênia é distrito de rancharia, cidade vizinha à Paraguaçu Paulista, tem Gardênia, em AGC, e na cidade, em Paraguaçu, ele tinha muita arma, muita munição no sítio também. A explicação é qual? É armeiro, é colecionador, se tem documento, tá certo. Agora, se faltou documento, você vai ser visto pela lei como criminoso. Foi pra rodar. Foi por meio de uma investigação conjunta entre a DISE e a DIG de Assis que os policiais civis chegaram até a casa do suspeito em Paraguaçu Paulista. A quantidade de armas encontradas impressionou. Eram três carabinas, uma espingarda, cinco revólveres e uma pistola. Além de muita munição, pólvora e vasto material para montagem de armas e recarga de munição. Algumas armas são americanas, difíceis de serem encontradas no Brasil. Identificamos um indivíduo no local, foi surpreendido, apresentou um registro de uma arma de fogo, em tese um de calibre permitido, um .38. Contudo, ao verificarmos esse .38, ele tinha adulterado o seu tambor. Ele tanto pode ser manuseado e pode ser colocado munições do calibre .38, como do calibre .357. O que torna ele uma arma de uso restrito, devido ao calibre. Foi indagado se havia mais alguma coisa na residência. Ele negou, não falou que não tinha mais nada de nenhum tipo de armamento. Contudo, ao lado da residência, achamos uma pequena oficina clandestina, onde foram encontrados diversos petrechos para fazer recarga, manutenção de arma de fogo, inclusive várias outras armas. Revólveres que estavam escondidos nesse local, com várias pontas, espuletas, projéteis para fazer recarga de munições. Antônio Marcos Merino, de 42 anos, foi preso em flagrante. Ele é de rancharia e a polícia suspeita que ele vendia munições e armas em toda a região. As informações preliminares das investigações direcionam para isso. Contudo, apenas uma investigação agora, agora com a apreensão desse material, tem a apreensão de uma agenda, algumas anotações, inclusive valores que estavam dentro dessa agenda, que ele não soube na hora especificar quanto exatamente tinha nessa agenda, mais de mil reais. E ele não soube explicar e falar quanto que é que tinha naquela agenda, com essas anotações de armas, enfim. Isso aí tudo agora vai ser apurado em sede de inquérito policial e será apurado se realmente essas armas eram direcionadas para prática de crimes ou se era um hobby, enfim. Que difícil com um armamento desse a gente falar que a pessoa tem guardado um tipo de armamento restrito e permitido que seja para a caça ou qualquer outra finalidade. Além das armas encontradas na residência do suspeito na cidade de Paraguaçu Paulista, a polícia encontrou também outras armas escondidas em uma propriedade rural da família do suspeito em um tubo de PVC enterrado. O suspeito alega que seu vasto conhecimento sobre armas e munições vem do tempo em que ele fez parte do exército. A propriedade fica na região de Gardênia, distrito de Rancharia, a 50 quilômetros de Paraguaçu Paulista. Num paiol afastado da residência, encontramos escondido dentro de um tubo de PVC no chão algumas espingardas e uma pistola e mais alguns petrechos e munições de calibre tanto permitido como calibre restrito. Para se ter uma ideia, tinha munições de calibre .357, munições de fuzil, munições de calibre 9mm. Todas essas munições, dentre outras, são de calibre restrito das forças policiais e das forças armadas.